Música Queridos amigos e irmãos, a passagem bíblica que ilumina toda a campanha da fraternidade deste ano é a parábola do bom samaritano. Esta parábola é entendida como o paradigma do cuidado. No contexto da campanha da fraternidade, o bom samaritano é figura do cuidado que se espera da parte dos profissionais e dos servidores da saúde. Esta parábola em si mesma exprime uma verdade profundamente cristã e ao mesmo tempo muitíssimo humana, universalmente. Não é sem motivo que até na linguagem corrente se designe a obra de bom samaritano qualquer atividade em favor dos homens que sofrem ou precisam de ajuda. A parábola ajuda a pensar sobre a solidariedade, como também acerca da vulnerabilidade a que todos estamos condicionados desde a criação. De fato, os dois relatos da criação do homem e da mulher de alguma maneira nos remetem a esta ambiguidade que nos constitui. O primeiro relato sublinha a dignidade humana. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Manifestamos uns aos outros a presença de Deus. O segundo relato lembra a matéria de que somos feitos, do humus, do barro da terra. Assim temos a dignidade de Deus, mas somos modelados pela fragilidade, pela precariedade. Carregamos a marca da dependência e não a autossuficiência. Ninguém vive sozinho. Deus nos criou do barro, mas temos a possibilidade de ser constantemente recriados. Foi isso que Deus revelou ao profeta. Desce à casa do oleiro. Aí eu comunicarei minha palavra a você. Desci até a casa do oleiro e o encontrei fazendo um objeto no torno. O objeto que ele estava fazendo se deformou, mas ele aproveitou o barro e fez outro objeto conforme lhe pareceu melhor. Então veio a mim a palavra de Deus. Por acaso, não posso fazer com vocês da mesma forma como agiu este oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim vocês estão em minhas mãos. A parábola do bom samaritano nos lembra a condição de fragilidade humana, mas também indica que os seguidores de Jesus devem descobrir a importância do cuidado. O texto evangélico nos convida a reconhecer a condição de fragilidade e de vulnerabilidade de todo ser humano e libertar do temor da proximidade sanadora do outro. A fragilidade somente se cura mediante a proximidade daquele que se dispõe a cuidar do debilitado. Cuida-se da própria vulnerabilidade quando se consente a proximidade do outro. E o samaritano é aquele que, em face da necessidade do outro, a assimila e se deixa transformar por ela. Não só porque cuida do ferido e lhe dá abrigo, mas porque o faz em prejuízo dos seus próprios planos iniciais. Torna-se próximo no sentido que compreende uma vulnerabilidade ativa, um aceitar tornar-se frágil nas mãos de outro. O que essa dimensão revela é outra dimensão da fragilidade humana, uma dimensão nativa que se manifesta em ato de entrega ao projeto do outro, o que implica deixar-se nas mãos de quem se cuida. Essa atitude é revelada nos sete verbos desta parábola e indica um modo de ser diante do outro que pode iluminar o engajamento da igreja e dos cristãos no campo, sobretudo da saúde pública. O primeiro verbo é o ver. A primeira atitude do samaritano que descia pelo caminho foi enxergar a realidade. Ele não ignorou a presença de alguém caído, de alguém que teve seus direitos violentados e que se encontra à margem da estrada. Esta atitude, porém, não é suficiente. O sacerdote e o levita, que haviam passado antes dele, também viram, mas passaram adiante. Bom samaritano é todo homem que se detém junto ao sofrimento de outro homem, seja qual for o sofrimento. Compadecer-se é o segundo verbo. A percepção da presença do caído conduzia o samaritano à atitude de compaixão. Ele deixou-se afetar pela presença do violentado que jazia quase morto. A compaixão diante da fragilidade do outro desencadeou as demais atitudes tomadas pelo samaritano. Bom samaritano é todo homem sensível ao sofrimento de outro. O homem que se comove diante da desgraça do próximo. Se Cristo, conhecedor do íntimo do homem, põe em realce esta comoção, quer dizer que ela é importante para todo o nosso modo de comportarmos diante do sofrimento de outro. É necessário, portanto, cultivar em si próprio esta sensibilidade do coração que se mostra na compaixão por quem sofre. Por vezes, esta compaixão acaba por ser a única ou a principal expressão do nosso amor e da nossa solidariedade com o homem que sofre. Aproximar-se é o terceiro verbo. Ao contrário dos que o antecederam, o viajante estrangeiro aproximou-se do caído, foi ao seu encontro, não passou adiante. No homem assaltado, ferido, necessitado de cuidado, reconheceu-se o próximo, apesar das muitas diferenças entre ambos. O quinto verbo, o quarto verbo, é curar. A presença do outro exige cuidado. A aproximação, a compaixão, não são simplesmente sentimentos benevolentes voltados ao outro. Elas se tornam obra, se transformam em ação que lança a mão dos elementos que tem disponíveis para salvar o outro. Colocar no próprio animal é o quinto verbo. E este passo também é significativo. Ele colocou a serviço do outro os próprios bens. Não temeu disponibilizar ao desconhecido ferido tudo o que dispunha. Primeiro o seu meio de transporte, depois o que trazia para o seu autocuidado, o dinheiro. Temos também mais um verbo, levar à hospedaria. O samaritano não só viu, aproximou-se, curou, colocou no pão do animal. Por fim também, mudou o seu itinerário, adaptando-se para poder atender aquele necessitado. E ainda mais, ele acabou mobilizando e envolvendo outras pessoas e estruturas para não deixar morrer aquele que for assaltado. Isso é muito importante, pois nem sempre conseguimos responder a todas as demandas. Mas podemos mobilizar outras forças para atender e cuidar de quem sofre. trata-se de criar parcerias, ser referência e contra-referência. Enfim, cuidar. Trata-se de um cuidado coletivo que envolveu outros personagens, recursos financeiros, estruturas que o viajante não dispunha e o compromisso de retornar. mesmo que ele tenha dado sequência à sua viagem, ela não teve o mesmo fim, nem se limitou a cumprir os objetivos iniciais. A razão é que agora ela incluiu outra pessoa, um compromisso que não estava planejado no início da viagem, mas não pode mais ser ignorado. Cuidar passa a ser uma verdadeira missão. Seguindo o exemplo da parábola, na comunhão com Cristo, morto e ressuscitado, a igreja se transforma em lugar de acolhida, em que a vida é respeitada, defendida, amada e servida. Lugar de esperança em que todo o peregrino cansado ou enfermo que busca sentido para o que está vivendo, pode viver de maneira saudável e salvifica seu sofrimento e sua morte à luz da ressurreição. O espírito do samaritano deve impulsionar o trabalho da igreja. Como mãe amorosa, ela deve aproximar-se dos doentes, dos fracos, dos feridos, de todos os que se encontram jogados no caminho a fim de acolhê-los, cuidar deles, infundir-lhes força e esperança. No restabelecimento da saúde física, está em jogo mais que a vitória imediata sobre a enfermidade. Quando nos aproximamos dos enfermos, aproximamos-nos de todo ser humano, de suas relações, porque a enfermidade o afeta integralmente. que sejamos, pois, samaritanos, pessoalmente e como igreja. E Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.